Música Presidenta Dilma faz primeira visita oficial a Cuba para tratar de cooperação econômica e parcerias nas áreas de infraestrutura, educação e saúde. Mais 182 agências do INSS serão abertas em todo o país até o fim deste ano. E você vai ver também. Mais de 2.300 famílias que vivem em áreas de risco ao longo do rio Camassari, na Bahia, vão receber moradias do Minha Casa Minha Vida. Também está prevista a construção de pontes, praças e áreas de lazer para a população. Estudantes convocados na segunda chamada do Sisu têm até amanhã para fazer a matrícula. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. 92% das demandas que chegam à ouvidoria do INSS são resolvidas pelo próprio órgão. O restante é encaminhado para análise jurídica. A ideia é que nenhum cidadão fique sem resposta para a reclamação que fez. Segundo a Previdência, isso é reflexo da modernização do INSS e da melhoria do atendimento. Agendar o atendimento nos postos do INSS ajudou a reduzir as filas. Nesta agência, em Brasília, muitas cadeiras vazias. Agendei o atendimento e até agora não tenho o que reclamar, não. Eu cheguei no horário mais cedo e não teve fila por enquanto. O tempo de espera para serviços que não podem ser agendados ainda é motivo de reclamação para esta contribuinte. É uma coisa simples, né, que a gente poderia fazer muito mais rápido e não tem pessoa disponível para poder fazer o atendimento. Este trabalhador reclama do resultado da perícia médica, que não atestou a sua aposentadoria por invalidez. Ele afirma que os exames comprovam que os problemas de saúde o impedem de trabalhar. Eu quero que eles olhem o laudo e beneficiem o meu problema, vejam o meu lado. O cidadão pode fazer essas e outras reclamações para a ouvidoria da Previdência Social, considerada a maior da América Latina, voltada para serviços públicos. Só no ano passado foram registradas quase 185 mil novas manifestações, uma média de 15 mil por mês. Todas ficam cadastradas no sistema, passam por análise e são respondidas caso a caso. A gente procura pesquisar na legislação se tem como a gente responder, embasado em leis hoje atuais e nos sistemas corporativos que nós temos hoje. Se a gente consegue responder com esses dois aspectos, nós criamos uma carta padrão e mandamos para ele a resposta que ele teve na sua manifestação. Não tendo subsídios para responder, eu tenho que acionar uma das agências da Previdência Social que esse segurado foi atendido e pedir ao gerente daquela agência que fale sobre o fato que ocorreu naquele dia ou em relação ao benefício que ele está pleiteando, que não foi atendido, que fez ele acionar a ouvidoria. Para orientar o cidadão, a ouvidoria lançou a segunda edição da carta de serviços, com todas as informações sobre como fazer críticas, sugestões ou elogios. Os problemas podem chegar pela internet, pela central de atendimento 135, por carta ou até pessoalmente no edifício do Ministério em Brasília. Praticamente nós resolvemos em 98% dessas manifestações. E os outros 2% são casos mais demorados, seriam denúncias que necessitam de uma análise mais detalhada por área competente. A carta de serviços da Previdência está disponível em todas as agências do INSS ou no endereço eletrônico que aparece na sua tela. E hoje no programa semanal Café com a Presidenta Dilma Rousseff afirmou que mais 182 agências do INSS serão abertas em todo o país até o fim deste ano. O objetivo é melhorar o atendimento e evitar que o segurado tenha de percorrer longas distâncias para tratar de serviços da Previdência. No programa semanal Dilma Rousseff também destacou que a Previdência criou um sistema computadorizado para acompanhar cada etapa do atendimento a quem procura uma agência do INSS. No momento em que uma pessoa liga para o telefone da Previdência, 1135, querendo agendar seu atendimento, ou quando ela chega a uma agência, o nome dessa pessoa vai para um sistema de computadores. Assim, ao retirar a senha para atendimento, nós começamos a controlar pelo computador o tempo que ela fica na fila de espera, o tempo que durou o atendimento, ou se saiu com alguma coisa ainda por resolver. Se temos as informações, conseguimos não só acompanhar a solução dos problemas, como também organizar o funcionamento de cada uma das agências e, como consequência, melhorar todo o sistema da Previdência Social. A presidenta Dilma Rousseff destacou também que o governo vai expandir esse sistema de acompanhamento computadorizado para outros setores, como a área da saúde, por exemplo. As obras de urbanização da bacia do rio Camassari, na Bahia, vão beneficiar quase 90 mil pessoas. Os investimentos envolvem saneamento, abastecimento de água, drenagem, moradia e reurbanização. O rio Camassari corta toda a cidade, que hoje é um polo industrial. Com o crescimento desordenado da população, alguns trechos estão, assim, completamente poluídos. A revitalização da bacia e a despoluição dos afluentes do rio devem beneficiar, segundo a Prefeitura, 90 mil moradores. Também está prevista a construção de pontes, praças e áreas de lazer para a população. Os investimentos são de 274 milhões de reais com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. As obras têm um prazo de dois anos para serem concluídas. Ao todo, 13 mil moradias também estão sendo construídas na cidade pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Algumas unidades estão prontas para entrega. As casas devem atender famílias que vão ser removidas das áreas de risco. Em torno de duas mil famílias, elas terão que ser ou idenizadas ou removidas, mas estarão todas bem acompanhadas. Já temos já hoje a habitação já pronta, que o Ministério cedeu das casas, dos apartamentos já estão prontos, da Minha Casa Minha Vida, para que esse projeto realmente ele dê um andamento que seja muito rápido. A presidenta Dilma Rousseff foi recebida por crianças que fazem cursos na cidade do Saber, em Camassari, além de visitar um museu de ciência e tecnologia. Ao participar da cerimônia que marcou o início das obras, destacou a importância do investimento. Um país só pode ser de fato um país desenvolvido, um país que pretende ser uma das potências do mundo se a sua população tiver condições de vida decentes e dignas. A casa é talvez a coisa mais importante para qualquer família. A casa, ela tem um símbolo fundamental, que é a garantia de segurança, a garantia de proteção, a garantia de acolhimento para as nossas crianças, para nossos filhos, que são o futuro desse país. A viagem da presidenta Dilma Rousseff à Bahia começou neste domingo por Salvador. Lá, ela participou de uma cerimônia em memória dos milhares de judeus vítimas do regime nazista na Segunda Guerra Mundial. O Brasil apoia a resolução da ONU, que condena todas as manifestações de intolerância religiosa, de incentivo ao ódio, perseguição ou violência. Seis velas acesas em memória dos seis milhões de judeus vítimas do Holocausto. A presidenta Dilma Rousseff foi convidada a participar do ato tradicional na comunidade israelita. O toque do xofar, instrumento típico judeu, completou o momento solene. Na voz do coral, músicas compostas por judeus durante o Holocausto. A pedido da presidenta, eles entoaram ainda uma música africana, já que a cerimônia também homenageou cerca de 20 mil negros que sofreram o massacre no regime nazista. A escolha de Salvador foi simbólica, porque a cidade concentra a maior população de afrodescendentes fora da África. O governador da Bahia, Jacques Wagner, lembrou do genocídio dos africanos e de outros povos. O Estado nazista exterminou sistematicamente 22 milhões de pessoas, das quais 6 milhões de judeus, 3 milhões e meio de poloneses, 6 milhões de civis eslavos. A mundialização da democracia exige a erradicação do racismo e a punição das práticas genocidas, porque este é o passado bárbaro e selvagem da humanidade. O Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto foi instituído pela Organização das Nações Unidas em 2005 e é celebrado em várias partes do mundo. A presidenta falou da importância da comunidade judaica no Brasil e de passar a lição de combate ao comportamento nazista para as futuras gerações. É um momento importante para que a gente reafirme o nosso compromisso de jamais nos silenciar diante de qualquer discriminação, de nunca nos omitir frente a crimes como aqueles praticados contra os judeus. A presidenta Dilma Rousseff desembarca nesta noite em Havana. Na primeira visita oficial a Cuba, a governante brasileira vai tratar de cooperação econômica e parcerias nas áreas de infraestrutura, educação e saúde. O repórter Paulo La Sálvia já está na capital cubana e tem outras informações. O país que se transforma, a Cuba de quase 12 milhões de habitantes e economia que se abre para o mundo com o comando político do governo. E entre os parceiros que também alimentam este dinamismo econômico está o Brasil. O governo brasileiro auxilia a Cuba na modernização e ampliação do Porto de Mariel, localizado a 50 quilômetros a oeste aqui de Havana, com 450 milhões de dólares em investimentos. Quando estiver totalmente finalizado em operação, daqui a 10 anos, o Porto de Mariel vai armazenar e distribuir petróleo para toda a América Latina. É por isso que o governo cubano de Raul Castro considera a obra estratégica. O Brasil ainda é o segundo maior parceiro comercial de Cuba na América Latina, só ficando atrás da Venezuela. O comércio entre os dois países no ano passado movimentou, segundo o governo brasileiro, 642 milhões de dólares, com saldo positivo de mais de 80% para a economia brasileira. E é nesta nova realidade que Cuba recebe a primeira visita de Dilma Rousseff como presidenta do Brasil. Brasil e Cuba também devem aprofundar a cooperação em pesquisas, desenvolvimento de medicamentos e transferência tecnológica. A informação foi confirmada pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que acompanha a presidenta Dilma Rousseff a essa visita a Cuba. Os dois países já possuem acordos em 38 projetos na área de saúde que tratam principalmente da terapia e diagnóstico de diferentes tipos de câncer, tratamento de diabetes e produção de vacinas. O Ministério da Saúde já negocia com Cuba o fortalecimento de ações em saúde bucal, a capacitação de profissionais cubanos para o aperfeiçoamento de bancos de leite e o controle de qualidade de medicamentos. E o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome vai investir R$ 900 mil em ações destinadas a apoio técnico e financeiro para atender cidadãos do Haiti que se encontram no Brasil em situação de risco pessoal e social. Os recursos serão destinados do Fundo Nacional de Assistência Social aos fundos estaduais do Acre e do Amazonas, estados que recebem uma grande quantidade de imigrantes haitianos. A portaria que trata dos critérios de execução das ações foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Ainda no primeiro semestre deste ano, a Agência Nacional de Transportes Terrestres vai realizar um leilão para selecionar empresas que operam ônibus interestaduais. As consultas públicas da ANTT começam agora no dia 31 de janeiro. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. As consultas públicas vão acontecer em sete capitais até o mês de março. Com as novas licitações, estão previstas novas linhas de ônibus e também maior concorrência entre as empresas. Sobre o assunto, eu converso com Bernardo Figueiredo, diretor-geral da ANTT. Como a população vai ser beneficiada com esses leilões? Vai cair os preços das passagens? Vai ter mais oferta de linhas? As duas coisas. Nós vamos leiloar pelo maior desconto que vai ser oferecido aos usuários. E nós estamos aperfeiçoando o sistema de programação das linhas. Então, nós vamos ter não só mais horários, nós vamos ter mais confiabilidade no cumprimento dos horários que vão ser estabelecidos. E as empresas antigas que já operam, podem participar dessas licitações? Não só podem, como toda a base que a gente quer construir é com base em empresas que já conhecem o sistema, já prestam serviço. Porque uma preocupação muito grande é com a segurança na prestação do serviço. Então, nós vamos exigir que tenha experiência e que tenha know-how na operação de transporte rodoviário de passageiros. Agora, sobre as consultas públicas, quem vai poder participar e de que maneira vão ser feitas contribuições para essas licitações? Nós temos duas formas de participar. Uma é participando das reuniões presenciais, que nós vamos fazer em todas as capitais, nas sete capitais, do sul, do nordeste e do sudeste. E outra forma de participar é acessando o site. Nós temos um hot site só sobre o Propaz, então, se acessar o site da NTT, você vai achar o caminho para participar e contribuir com essa audiência pública. E aí, ainda podem ser feitas mudanças nas licitações? Quais são os tipos de contribuições que podem sair dessas consultas públicas? Na primeira etapa, que foi sobre o projeto funcional, nós recebemos mais de 800 contribuições. E elas são muito importantes porque elas é que geram aperfeiçoamento do processo. Então, todas as contribuições são consideradas e são respondidas. Então, é muito importante ter a contribuição porque isso é que nos aponta onde que a gente pode introduzir aperfeiçoamento do sistema. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando, então, que mais informações sobre essas consultas públicas podem ser obtidas no site da NTT. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. Os estudantes convocados na segunda chamada do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, têm até amanhã para fazer a matrícula na instituição de ensino na qual foram aprovados. Os mais de 62 mil candidatos convocados têm até esta terça-feira, dia 31, para providenciar a matrícula, que deve ser feita na instituição de ensino superior na qual foram aprovados. Os candidatos não selecionados em nenhuma das duas opções podem aderir à lista de espera. A participação na lista deve ser confirmada online no sistema. O estudante vai concorrer apenas à vaga pela primeira opção. E os candidatos pré-selecionados na primeira chamada do programa Universidade para Todos, têm até 1º de fevereiro para também fazer a matrícula na instituição particular de ensino superior. O resultado da primeira fase do Prouni já está na internet. Caso ainda haja bolsas disponíveis, será feita a segunda chamada prevista para 7 de fevereiro, com matrícula até 15 de fevereiro. Os candidatos que não forem convocados podem participar da lista de espera. Todos os detalhes do Prouni estão na página da internet. E você sabia que as terras indígenas representam a maior parte das florestas públicas do Brasil? E que a área total de florestas públicas em 2011 foi 4,2% maior que em 2010, graças à inclusão de áreas militares. Os dados fazem parte da nova edição do Cadastro Nacional de Florestas Públicas, que reúne informações sobre todas as florestas que pertencem a órgãos públicos do país. A área de florestas públicas de todo o país, que pertencem à União, estados e municípios, passou para 297 milhões de hectares este ano. 4,2% maior que em 2010. É o que aponta o Cadastro Nacional de Florestas Públicas do Serviço Florestal Brasileiro. Esse aumento é resultado da incorporação de 3 milhões de hectares em áreas militares. O Cadastro Nacional de Florestas tem várias finalidades. As principais são a formulação de políticas públicas, restrições ou concessões ambientais e o controle da gestão florestal com sustentabilidade. Ele serve também, já no âmbito do próprio serviço florestal, para definição de áreas de outorga florestal, concessão florestal. Então, tem uma série de atividades que dependem do reconhecimento dessas áreas dentro do Cadastro. A região norte é que concentra a maior área de florestas públicas, 88%, seguida das regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. 75% dessas áreas têm uso comunitário. A maioria delas é de terras indígenas, seguidas de parques florestais destinados à recriação e pesquisa. Mas 72 milhões de hectares de florestas públicas ainda não têm nenhuma destinação. A tendência é de que a médio e longo prazo passem a ter uso definido como produção florestal de bens e serviços, novos parques nacionais ou estaduais e centros de pesquisa para a conservação da biodiversidade. Algumas dessas áreas estão passando por processo de regularização fundiária, e nesse processo o governo federal vem trabalhando no sentido de destinar as áreas para as finalidades específicas. O Cadastro Nacional de Florestas Públicas é atualizado anualmente e está disponível na internet. E nós ficamos por aqui, uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.